Música Pela quarta vez, o Rio de Janeiro será o cenário do principal evento da advocacia. A 22ª Conferência Nacional dos Advogados foi lançada oficialmente na sede da OAB Carioca com a apresentação da logomarca do evento. Durante a conferência, grandes temas da profissão e da cidadania brasileira são discutidos. É através dela que os rumos da entidade são tomados. É o órgão máximo de consultoria do Conselho Federal. É a Conferência Nacional que determina o caminho que o OAB irá tratar. O evento, que acontece a cada três anos, terá programação variada, composta por 40 painéis, quatro debates, duas conferências magnas e dois bate-papos, totalizando 172 palestrantes nacionais e internacionais. Com o tema Constituição Democrática e Efetivação dos Direitos, a conferência irá discutir questões ligadas ao direito constitucional, mas também a defesa das prerrogativas profissionais. O intuito é valorizar cada vez mais o advogado, contribuindo assim para a efetivação do Estado Democrático de Direito. Porque o ponto fundamental, o ponto-chave para o nosso país é tornar realidade a nossa Constituição Federal. Fazer com que deixe de ser mera promessa constitucional o direito a uma saúde de qualidade, a uma educação que capacite, o direito ao tratamento digno, sem preconceito, sem discriminação, o fim da intolerância, o fim do autoritarismo, o fim do abuso do poder político e econômico em nosso país e a defesa da liberdade e da igualdade, que são as duas importantes metas da advocacia e as duas importantes missões da Ordem dos Advogados. O esperado é que pelo menos 10% dos profissionais de cada Estado participe do evento. Para atingir essa meta, durante o lançamento, o presidente intimou a todos os advogados e dirigentes da Ordem a serem protagonistas da história da advocacia. Quero convidar, intimar, se assim puder, dizer a todos vocês a se transformarem em protagonista da história da advocacia brasileira. Participando da Conferência Nacional dos Advogados como coordenadores da Conferência Nacional. É a meta de cada presidente de seccional. Uma disputa saudável que queria trazer, levar os presidentes seccionais. Vamos ver qual a maior caravana que as seccionais trarão para esta conferência. Desafio acolhido pelos presidentes de seccionais. Nós vamos fazer todo o possível para que os advogados capixabas estejam aqui. A conferência é um marco na vida da advocacia brasileira. Nós já sediamos uma conferência no Espírito Santo. Nós sabemos a importância dela. E essa conferência, que tem como patrono Evandro Lins e Silva, ela tem tudo para ficar na história da OAB. É importante que os advogados participem. É importante que os advogados venham. É importante que a voz da advocacia seja ouvida em todo o Brasil. Estamos na competição saudável para trazer para o Rio de Janeiro uma grande delegação do Pará. Ontem mesmo, no WhatsApp que reúne os nossos presidentes de subseção, já estavam perguntando qual hotel, onde ficar, como se hospedar. Então, nós decidimos já que todos os presidentes de subseção estarão presentes aqui. Todos os membros do TED, do Conselho Seccional, da Caixa. E cada subseção levará também uma delegação. De modo que, do Pará, nós veremos, se isto ocorrer, e certamente ocorrerá, nós teremos, então, 21 delegações do Estado do Pará, que são 21 subseções. Nós estamos buscando trazer a maior delegação das seccionais da OAB. Estão fazendo um trabalho muito forte de divulgação. E vamos fazer a nossa conferência estadual, que será uma pré-conferência nacional, trazendo os temas relevantes que serão discutidos aqui no Rio de Janeiro no ano que vem. O importante e fundamental é que Minas Gerais, principalmente a zona da mata aqui, tem uma grande relação também com a OAB do Rio de Janeiro. E nós esperamos trazer aí um grande número de advogados e advogadas para fazer a maior conferência de todos os tempos. A OAB Ceará conclama os advogados a participarem da conferência. E é uma certeza de que todos os anos em que há conferência, há uma participação muito grande da advocacia cearense. Para nós é muito importante participar, ainda mais quando se debate a efetivação dos direitos constitucionais. O presidente lança o desafio e a Paraíba acolhe. Certamente voltarei ao meu Estado conclamando a toda a advocacia paraibana para se fazer presente aqui no Estado do Rio de Janeiro. E aí, esse grande congraçamento da advocacia brasileira. Vamos ficar na história. A advocacia piauiense participará em peso da 22ª Conferência Nacional aqui no Rio de Janeiro. Tanto que iremos realizar a conferência estadual preparatória para que possamos aqui contribuir efetivamente com esse momento ímpar, não só para a advocacia brasileira, mas para a própria sociedade brasileira. Porque aqui nós planejaremos as ações futuras desta que é a entidade não governamental mais importante desse país. Vamos mobilizar as nossas 43 subseções e faremos com que um grande número e qualificado também de advogados para a abordagem dos temas, advogados e advogadas possam estar presentes aqui e contribuindo o que for possível na nossa Conferência Nacional. A intenção é fazer da conferência um marco na história da advocacia brasileira. Vamos fazer desta conferência a maior e melhor de todos os tempos. para que ela marque de forma indelével na história da advocacia brasileira, da cidadania brasileira, como um marco de defesa da ordem constitucional, como um marco de defesa dos direitos e garantias da pessoa humana, da dignidade do ser humano, que esta é justamente a finalidade do Estado brasileiro. Fazer desta conferência um grito contra a intolerância, contra o preconceito, contra a discriminação e por uma sociedade justa, fraterna e solidária. Portanto, pela afirmação dos valores constitucionais, pela defesa da Constituição democrática, que é esta Constituição que completa 25 anos neste presente ano. Para o presidente da seccional carioca da entidade, Felipe Santa Cruz, a conferência no Rio será um momento fundamental para a advocacia diante da realidade social do país. Para que é uma conferência? Muito para responder para este ano. Responder para as ruas do Brasil, né? Este ano nós tivemos na rua uma certa incompreensão de todos nós. Como um país que vai para a sua sétima eleição presidencial, imprensa livre, tribunais funcionando, institucionalmente fortalecido, do eleições livres a cada dois anos, tem um povo que ainda quer tanto. Quer saúde, quer educação, quer mobilidade urbana, quer saber da vida dos seus governantes, quer saber e cobrar dos seus governantes. Então, não pode ser um evento, não pode ser só uma festa. Só vai ter sentido, e aqui Zé Afonso da Silva, com quem abraço isso, esse símbolo que eu quero abraçar, sinta-se professor, essa é a sua casa, só vai ter sentido se refletirmos sobre isso. Se respondermos a essa cidadania, que é aquela história construída pela ordem dos advogados, agora tem que estar a serviço desse povo para criar instrumentos para que esse povo se sinta incluído no futuro dessa nação. A conferência é considerada uma forma de legitimação das tradições da advocacia brasileira e vocação democrática. A escolha do temário-geral da conferência foi muito feliz, com centro, com foco na Constituição da República, que tem sido tão desrespeitada nos últimos tempos, inclusive a partir de certas ações do próprio Estado, dos próprios poderes constituídos, e, mais uma vez, a OAB, para legitimar as suas tradições, para confirmar a sua vocação democrática, ela não vira as costas para os anseios, para os reclamos da cidadania brasileira. E o Rio de Janeiro, mais uma vez, vai dar um abraço carinhoso a todos os advogados, a todos os cidadãos que vão participar da conferência. Temos uma perspectiva de mais de 30 mil pessoas, participando ativamente da conferência. Vai ser uma festa, sim, mas uma festa em todos os sentidos. Uma festa no sentido da confraternização, mas uma festa no sentido da reafirmação da democracia brasileira. O jurista Evandro Linze Silva foi acolhido como patrono da conferência. Na ocasião, foi assinado um convênio com a Universidade Estácio de Sá, que adquiriu antecipadamente 9 mil inscrições para o evento. Um videoclipe destacou diversas qualidades da capital carioca, como a hospitalidade da população, a forte estrutura turística e a capacidade de organizar os próximos grandes eventos esportivos. Pois chegou a hora de você ser o protagonista e também fazer parte do futuro. Um evento memorável na cidade que vai receber a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos. A cidade maravilhosa está de braços abertos para sediar a próxima Conferência dos Advogados do Brasil. Participaram da mesa a presidente do Tribunal de Justiça, desembargadora Leila Mariano, o coordenador do Colégio de Presidentes de Seccionais, Luiz Cláudio da Silva Chaves, o chefe da Coordenação Nacional das Caixas de Assistência dos Advogados, Paulo Marcondes Brincas, o secretário-chefe do Gabinete da Prefeitura do Rio de Janeiro, Gustavo Schmidt, representando o prefeito Eduardo Paes e o presidente da Sociedade de Ensino Superior, Estácio de Sá, Rogério Melzi. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto